Sejam bem-vindos a mais uma parte da Companhia Slave aqui no canal do Zang Então na última parte entramos aqui no continente dos Elfos Negros né E estamos avançando devagar mas já estamos chegando aqui no Clube do Prazer Primeiro tem que lidar com esses erros de uma esfera que aparecem aqui em cima Então não dá pra descer pra onde eu queria agora Se eu deixar elas ficarem vagando por aqui eles vão acabar pegando uma cidade meio desprotegida Eles vão morrer Então tchau minha esfera Destruímos a tribo, ótimo Voltam para o palácio O outro exército aqui eu já posso até tirar você que vai ter guarnição no próximo turno Um pouco, só que tá meio difícil Mas temos que continuar andando O cara que cadra em você não tá em Guernaculo do Prazer né Então vou tentar convidar você Para ver se você consegue me ajudar mais ainda Para ver se você consegue me ajudar mais ainda Você não gosta deles então qual o problema de você me ajudar? Tá razoável então é possível fazer ele participar Com o Clube do Prazer Vou perder uma grana nisso Provavelmente a toa mas vamos tentar 5 mil Agora sim Um Grimm você pode continuar avançando Nem vou te acampalhar Castelo Drickenhoff Não vou melhorar você Forte Ostrowski Eu acho que Não quero mais gastar dinheiro aí Vou melhorar o porto aqui Porque sempre é bom melhorar o porto Porque aumenta o dinheiro bastante Você então pode sair daí, Nestor Deixa que a guarnição defende agora Não tem muro mas ainda assim vai ser bastante gente É melhor o Forte Ostrowski Eu só vou parar de aparecer a notificação Passa o turno Vamos ver o que o Cardigan vai fazer Vou lançar aqui Porque o Império tem muita gente para se movimentar E o Caricado O Caricado não se mexeu O problema é que se eles se perderem aqueles Eres Estão ali em cima Até eles trazerem outro Que eles estão longe para caramba Nem imaginei que eles viriam tão longe Estranho que o Culto do Prazer está na região de Harganeth Mas o Harganeth não está ali Não sei onde eles podem estar Estranho que o Culto do Prazer está na região de Harganeth Mas estamos chegando bem perto do final da campanha Como eu disse eu invadi até Nagarond Já estamos próximo da região Falta só algumas cidades Eu estava dando uma olhada nas minhas conquistas do jogo Porque no primeiro jogo eu fiz quase todas as conquistas No segundo eu nem me preocupei tanto Aí eu estava olhando as conquistas do segundo jogo E percebi que eu quase não terminei nenhuma campanha do Vortex Eu joguei acho que só com os homens lagarto E com os elfos... não Eu comecei a jogar com os Skaven Só que eu não terminei Então acho que eu só zerei o campanha do Vortex com os homens lagarto Aí eu comecei a jogar uma com os elfos negros lá Com a Moira Até que estou meio divertido Nunca tinha jogado com ela Fazia tempo que eu não jogava com os elfos negros É bem complicado até Esse negócio de escravos que eles têm Arquiteto Planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito extremo por aqui Aumentou aqui umas coisinhas A gente não vai alcançar a cidade congelada agora Mas eu poderia ir com você aqui no próximo turno já Então já vou melhorar a guardaça de novo Quero que ela fique sinistra O que a gente tem aqui é que dá para defender de algumas unidades O que a gente tem aqui é que dá para defender de algumas unidades Ahn... Aqui, o Harganeth Tá, então são duas províncias que faltam Tudo Prazer está com quantos formulados? 23 Caraca É... Vai ser um pouquinho difícil derrubar a Amorath Bom, a cidade é congelada, faz parte da província Então vamos pegar ela Pode ser com a Catarinhama A gente se recupera aqui Pelo menos aqui acho que eu vou poder construir muro com a guarnição Com você Pode continuar recrutando ursos Cadê os ursos? Aqui O dinheiro que a gente tem no momento Ahn... Dmitry, o fracasso Para você, vamos colocar treinamento Nossa, não tem dinheiro para fazer ação aí, tudo bem Só vim aqui explorar para mim Para ver se a gente localiza algum exército do Culto do Prazer Até agora, nada Até agora, nada Ou seja, vim para dar Goff nesse turn Eu espero que você vá pegar alguma cidade também Faça o turn Que cara que cada província está dando um tempo ali para conseguir algumas coisas né? Porque não estou se mexendo Corrupção do Culto do Prazer também é complicada Que eles não são afetados pela corrupção do caos E espalham corrupção né? Então... É tão ruim quanto conquistar a região de Norse Que é o Culto do Prazer Agora os outros elfos negros é tranquilo Bom, a boa notícia é que a gente não está em guerra com o Harganeth também Senão a gente vai ter que enfrentar a Morath e a Moira juntas E essa é bem complicada A Moira é extremamente forte em corpo a corpo Descobri isso jogando com ela Como eu disse, estou jogando uma campanha com ela no Vortex né? E ela destrói Ela simplesmente vai para cima e mata tudo que está na frente dela Os Atic Boost dela são ridicularmente altos Não quero esteja reclamando né? Pelo que eu fiquei sabendo Ela era uma senhora bem forte também no Tabletop né? Que é da onde originou o jogo do Warhammer E ela era uma das mais fortes lá dos elfos negros também E ela era uma das mais fortes lá do Warhammer Que é um exercício? E ela era um exercício Foi uma sensação Que foi uma sensação Que foi uma sensação Que ela é uma sensação Que foi uma sensação Que foi uma sensação Que foi um exercício Segura essa sensação Tecnologia pesquisada, o arsenal da capela Espera-se que cada capela administre seu arsenal para armazenar e manter as melhores armas do círculo secreto Aumentou a força da cavalaria, a escassez de recrutamento, aumentou o custo, uma pena já que eu estou recrutando um monte de coisa, de urso Vamos colocar aqui agora, esse aqui que reduz o custo de construção de tudo Quem subiu de nível aqui, sacerdote, só mais um turno a Catarina já está com o exército cheio de novo A reposição dela é extremamente alta Aqui a gente pode aumentar a construção duplicada, nunca é bom, a gente sabe que é bug Também vem vindo para a Dargoa aqui, está tendo rebelião na outra cidade, o que acontece a gente pega é a que está mais fraca Catarina, vou até aproximar você aqui Para você já pegar a outra também no próximo turno A pausa da ruína melhora aí também As fortalezas condenadas aí vai ter que segurar por enquanto Quanto que está para encrutar um urso aqui agora para gastar o dinheiro? Dois mil? Dá para pegar três, quando eu pegar esses três aqui Aí a gente vai já mandar essa galera lá para a região dos Elfos Negros Não vai ser um exército cheio, mas está ótimo Você eu poderia mandar para lá também, né? Então vamos trazer você para cá, o modo das serpentes A ordem pública vai ficar negativa aí A gente resolve isso rapidinho Aqui dá para a gente cobrar um tributo Aqui também, está mais sete E é isso, agora vou passar o turno para a gente pegar essas duas cidades aí Vamos ver se o Dmitry encontra algum exército Tá, não é do cu do prazer, mas encontrou um Aparentemente está tudo limpo para a gente sair conquistando Eu tentei esperar o Hungrim ali para pegar a cidade ali, né? Do cu do prazer, mas ele não saiu, então eu vou pegar para mim Tem uma movimentação de exército aqui, do cu do prazer E como eu falei que estou jogando a campanha do Vortex lá, né? Sozinho É muito estranho você ver a diferença que tem o mapa do Novo Mundo Para o do Impérios Mortais É muita coisa que eles cortaram para reduzir a velocidade do turno Realmente o turno lá passa em uma velocidade absurda Comparado com esse aqui, eu não sei nem porque demora tanto Já que o do Vortex passa em menos de 20 segundos um turno Tudo bem que aqui deve ser mais de 40 facções adicionadas no Impérios Mortais Mas ainda assim, sei lá, a diferença é um absurdo Parece que a do Vortex, ela flui de melhor a campanha As coisas vão mais rápido O load das batalhas demora menos Para voltar para o mapa também Aqui demora tudo No terceiro jogo acho que a gente vai ter que passar o turno Tomar um café Dormir um pouquinho E voltar aqui Porque Se no segundo está assim Imagina no terceiro E ainda com um monte de mod Que teoricamente acelera a passagem de turno Que sobra Que sobra Suber império a maior parte da corrupção Arael aumentou a corrupção e scaven Vamos atacar a Dargoa aqui Essa bandeira de reduzir a liderança pode pôr para vocês E velocidade põe para os filhos de urso Eu vou lutar só porque é a nossa primeira batalha aqui com os elfos negros Não a primeira, é a primeira, a primeira não a primeira Mas mesmo se não a guarda são pequenas eu vou lutar só para a gente ter o gostinho de copelar eles Então vamos lá Começamos com 33 ventos de magia, está ótimo Vamos colocar aqui nos alarmadeiros na frente Guarda Kremlin laterais Como eu falei a infantaria dos elfos negros ela é duplamente melhor que a nossa Porque a infanteria deles é melhor que a infantaria de Norsk E eu comprovei estar jogando com a Moira Então realmente a infantaria deles é bem melhor do que a nossa Porque eu fui lutar contra a Norsk e foi bem fácil até Para você ficar com os filhos de urso não faz mais sentido Morteiro fica aqui atrás Canhão fica aqui atrás também Para atirar por cima da galera Para você sair dos caramuças Atirar contra o guarda para não perseguir ninguém Bora lá Para vocês vem para cá Filhos de urso não vem para cá Tem bastante cavaleiro dele lá para a gente A nossa bruxa vem para cá Aparentemente eles querem brigar com a gente aqui né então vamos para cima Não adianta vocês ficar virando para tentar mirar em mim porque eu sou mais rápido Aqui já voltamos nessa galera para correr Sai daí Mas o general pode ir para cima da bruxa da morte deles ali Tá meio congestionado aqui a parada Agora sim Ficaram parado aqui então tomamos um ataque gelado Pô se vocês não chegarem na minha linha de frente eu vou ficar triste Estãoaquidos para a guerra Besão deles e os cavaleiros voltaram Os cavaleiros voltaram pronto para a guerra Sigma diz para o 외co Primeiro sinistro O afrão se ela invita Beleza Ena Vocês voltam para cá e vamos atirar dessa galera aí A gente conseguiu sair da minha infantaria ainda, dá a volta e peguei a martinaria Vamos pingar eles de cada lado aqui para acertar eles melhor O nosso urso aqui está se divertindo Eu não entendo porque ele tem sela e ninguém vai montar nele Enfim Pega! 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 Patada na cara Tá incontestável Ok Vamos ocupar Devastos aqui, cidadela congelada pode construir um negócio de crescimento também Destor que subiu de nível, vamos colocar defesa corpo a corpo Bruxa Ataque gelado seria interessante Nevasca de gelo, qual que é essa aqui mesmo? É... não é tão boa assim Está falando que é forte contra múltiplos combatentes, mas ela só feta um inimigo Então não deve ser tão efetivo assim Evento importante, qual que é? Essa aqui é boa contra unidades voadoras Aqui a gente vai lutar contra bastante agora Dragões provavelmente É boa a gente ter Catarine vem pra Nagrar Só vou resolver, não vou lutar essa Quero lutar com um exército de verdade da morte Sinta de estabilidade Esse Sétrico é um totem anti-magia que dissipa toda a magia que se aproxima do seu portador Agora que a gente pegou toda a província aqui, a corrupção vai descer rapidão Que quem está esperando corrupção é as cidades da Morath Agora não tem mais nenhuma Aqui pra cima aparentemente não tem nenhuma cidade Que a gente decidir se preocupar Deva se preocupar? Não se deva preocupar, mas é difícil Ué, tem dois Grounds? Eu não peguei um Grounds aqui até que é esse? Já lembra que eu tinha visto um Grounds? Sei lá Deve estar confundindo com a minha campanha do Vortex Já que eu estou nessa região lá também É melhor aí o castelo pra parar de pedir De volta pra cá De volta pra cá Acho que é válido deixar um general qualquer ali na Fortaleza dos Condenados Nosso engenheiro castelão fica aí Cuida da cidade aí Eu sou o King O Hungrim você está recrutando Então pode vir para... Fica lá derrubando a Garanda Se você conseguir faz todo sentido para a história dos anões Você vai vingar aquela traição que eu já contei na campanha dos anões Se você não sabe qual é a traição que é É só ir lá assistir a campanha dos anões que eu contei a história deles lá Mas basicamente é que o Malekith é a causa da... De ter acontecido a Guerra das Barbas Entre os elfos nobres e os anões Que durou por muito tempo e morreu muita gente E o Malekith é o culpado disso Depois de prometer que eles seriam amigos para sempre Malekith se desfarsou de elfos nobres E começou a atacar caravanas dos anões Vestidos de elfos nobres fingindo ser eles Assim fazendo com que as duas facções comecem a brigar entre si Tudo isso para ele pegar o trono de Ultuan A intenção dele era usar os anões para enfraquecer a galera de Ultuan Mas eu contei a história inteira lá Com certeza estou esquecendo de algum detalhe Então só dá uma olhada na campanha dos anões que eu fiz Que eu contei tudo lá Caso eu faça uma campanha de uma facção repetida No caso eu vou fazer do Império de novo Só que com outro senhor Sei lá, dessa vez eu vou fazer com Baltasar Gelt por exemplo Eu vou falar a história do Império de novo inteira Porque caso venha alguém novo no canal Quem esteja vendo essa campanha em especial primeiro Já vai pegar a história de qualquer jeito Seja qual campanha ele clicar, de qual senhor Eu vou falar a história de novo de todas as facções que eu jogar Só para vocês ficarem cientes aí E fora que também tem a história do próprio senhor Eu normalmente não leio a história de todos os senhores lendares Quando eu estou numa campanha Então, no caso quando eu fiz do Império Eu nem tinha comecei ainda a falar desse negócio da história Então eu nem cobri a história do Império para falar a verdade Mas vamos supor que eu jogue com outro senhor dos anões No caso, o Hungrim Aí eu vou ler toda a história do Hungrim Eu fiz a campanha do Grombrindle Que é um anão branco Eu li a história dele inteira Só que eu não falei dos outros senhores praticamente Eu só citei um ou outro que é importante Mas eu não li a história deles inteira Então quando eu começar a campanha com outro senhor lendário Eu vou ler a história dele e a da facção Tudo de novo A história da facção quase sempre vai se repetir né Porque não muda muita coisa Mas a dos senhores lendares com certeza tem diferença Porque cada um aqui viveu num tempo diferente Eles só estão todos aqui no jogo do Warhammer Porque tem que ter senhor para jogar né Mas até onde eu sei nem todos viveram na mesma época Sim meu senhor Caçadores de bruxa Um grupo de caçadores de bruxa se aproximando do imperador Meus senhores são tempos sombrios Cultos necromânticos estão se espalhando A taxa de mutações do caos na população está aumentando E nenhum dia se passa sem ainda mais notícias de blasfêmia e heresia em nossas terras Façam o que pudermos para conter a maré Mas precisamos de mais recursos e autoridade para atacar com rapidez e força Sempre que consideramos necessário Então vamos pegar aqui o apoio Vai dar imaculado em todas as províncias, é ótimo Na Gra a gente vai botar guarnição para você E aqui na Dargoth também É esse Dargoth que eu estava falando Ah é Grond, eu estou confundindo Grond com Dargoth Bom, a gente não vai alcançar essa cidade aqui ainda, da província de Harganef Mas a gente pode começar a se aproximando A Arganef só está com uma cidade Só O exército não está tão grande Só a guarnição que está grande Vou ter que atacar a guarnição de Arganef com dois exércitos Para conseguir ganhar sem problema Quem subiu de nível aqui Sacerdote de Ursum Pode pôr aqui reserva física Continua vindo aqui Nestor A gente vai precisar de quanto mais gente possível melhor A corrupção por enquanto vai ficar estável Então vamos nos aproximando de mais uma cidade do prazer Ahn... meu herói aqui vem para cá Tá, não deu para ver se tinha alguém na Garond Mas temos uma cidade aqui em cima também Província de Grond A gente vai pegar tudo isso Ahn... Catarin... Você já não alcança ali também né Eu acho que eu nem vou declarar guerra nessa facção agora Vou focar nas que eu já estou em guerra Embora... Essas não são a região principal Então... A gente pode vir andando aqui sem nenhum problema Vem para cá primeiro Vem para cá porque se for enchente caliente vai parar de ter reposição né É só mais um tequinho né Foz dos Ursum melhorar também para parar de impedir E... Faz esse hit aqui para aumentar a ordem pública Falta quanto aqui para os Ursos? Um único turno... ok Tirion... Aliança militar... Já que você está em guerra com os elfos também... aceito... Ahn... Pois não senhor Sapão... Mas minha voz deu uma travada aqui... Desse militar com o Más da Monde também pode ser útil Já que ele está fazendo fronteira com os elfos negros Então... A gente pode... A gente pode... Puxa... Amém. 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 O nosso exército de urso agora aqui. Pode vir até aqui. É um longo caminho. Katarina espera aí. A gente vai atacar aqui primeiro a Kauark. Nós vamos lutar. Criada já lê algumas vezes. Desconstrua isso. Desconstrua isso. Aqui vamos construir. Não, vamos melhorar. Ataque corpo a corpo. E Katarina você vai vir até. O braço da repulsa. A Arganef aparentemente saiu da cidade deles. É uma hora muito boa para vocês saírem. Já que eu vou atacar vocês já já. Eu espero que vocês não voltem a tempo de vim proteger a cidade. Então eu paro de cobrar renda aqui. Aumentando 6 ainda. Tem boa de 6 é. Esqueci que no Steel Fate é 6. O Padre ganha 4. Nosso Senhor aqui. Coloca Temida e Renomado. Construa aqui as guarnições. Que dão ordem pública. Melhora essas daqui. Construa isso daqui. Ok. Essa região aqui é Azraq. Tudo isso aqui. Ok. Achei que tinha mais uma cidade ali para cima. Mas aparentemente a gente está até que seguro de ficar ali. Mas a gente vai botar muro em tudo. Esse herói está indo ali dar um scout. Ver se ele acha alguma coisa. Mas aparentemente não tem nenhum exército da morale aqui perto. Ou está para baixo de Nagarondi lutando com outra coisa. Ou realmente deixar tudo isso aqui. Disponível para a gente pegar né. Clã Grunge. Aliança Militar não. Estou abismado até agora. Agora que nessa campanha o império pegou cara com oito picos. E o clã Grunge nem se mexeu. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo, para se inscrever no canal, deixar seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo com os amigos ou qualquer outra pessoa que você acha que possa se interessar pelo conteúdo de gameplay, de jogo de estratégia, que é o que eu mais faço, ou RPG, que eu também faço bastante. Então, compartilha o vídeo aí, vamos tentar chegar em 15 inscritos até o final do ano, e quem sabe mil no ano que vem, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Autoritária, eu sou a Lei, passou vários túneis empolgados com baixa ordem pública, o Yuri, agora a gente vai descer aqui até Nagarond, o braço da repulsa vai ser pego agora. Bom que a Moraphne não quis botar muro nas coisas, né? Cruzada, essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventura e sua ânsia por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcança o movimento mais 10%, desgaste menos 5% por qualquer tipo de desgaste. Ah, é um tributo bem legal. Só que eu imaginava um tributo assim na Bretonha, não em Kislev, né? Mas deve ser qualquer facção que pode pegar. Põe... espalhar a república. Para você aqui, vamos se aproximar daqui. Não cobre o tributo. Até agora está dando para manter as províncias aí tranquilamente. Acho que eu vou até colocar você aqui, meu querido, na cidade congelada. Porque lá não tem guarnição ainda, aqui já tem. Enquanto que fica a ordem pública, é mais 3, está ótimo. Então, os nossos generais que chegaram aqui, na verdade só chegou um, né? Nestor desce aqui, vem para a fortaleza. Enquanto você chegar lá, a gente vê o que a gente faz com você. Agora a gente tem Grond e Azar, que é a grande arena aqui na nossa porta, e depois a gente finalmente chega em Nagaronde, onde é o nosso fim. E aí 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 Lembrando que o link das votações está na descrição, nos comentários dos vídeos, eu estou colocando também nos comentários da estreia, né? Então você pode olhar tanto ali na repetição do bate-papo na lateral direita, ou embaixo do vídeo, na região dos comentários, eu estou colocando os links lá. Eu coloquei na descrição dessa vez, para ficar mais fácil de vocês acharem. E aí 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 Amém. Beleza, alguém ganhou um atributo insano. Quem que foi? Azrak então foi o nosso carinha aqui. Pera aí, não, aqui. Você ganhou o atributo insano, né? É. A parte boa é que ele reduz a ordem pública da província local, então me ajuda. Vou começar a atacar a guarnição aqui de Nagarond, quero que ela fique bem fraca pra gente atacar depois. Ó, um sucesso, será que será agora que ele deixa ela de ser um fracasso? Bom, a Haganeth abandonou a cidade mesmo por enquanto, então a gente vai atacar aqui. A Haganeth declarar guerra, eles não tem aliados então só podem chorar. Vamos construir aqui umas torres de cerco, pode ser uma torre só que já é o bastante. A gente já ataca eles e pega a capital aqui da província. Um braço da repulsa, desconstrói isso, desconstrói isso. A gente vai precisar construir coisa de ordem pública. Aqui, melhora o palácio dos príncipes. Você pode desembarcar aqui. Bem vindo para cá. Direito povoado, fior de Lodgarco, melhora. 11 de habilidade, põe aqui. Ainda temos 8 mil para gastar. Onde é que o Caricardin está indo? A Caricardin está me deixando meio confuso. A gente está em guerra com a Haganeth também, né? E a Haganeth está do lado deles. O bom é que a Morath, sei lá o que ela vai fazer, mas ela deixou aqui livre para a gente conquistar. Então dá tempo de conseguir algumas defesas e não ficar completamente vulnerável a tanta facção dos Elfos Negros. A Caricardin está voltando, não sei o que eles querem fazer. Colo do Prazer fez uma confederação da Cidadela Soturna. Estão ganhando mais povoados. Estão ganhando maisύicos e preparando mais woes, Estão ganhando mais vínculo. Segunda ropa, cerca de um sereno e mais longe. Mas não é preciso, mas daqui são anato. Acima de deixar de gravar a Cidadela Soturna. Isso é sonoro para desenvolver, grátis, ou seja, John, e um grande apoio de Lodgarcos, Amém. 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 Ok, peraí, nossa bruxa subiu de nível, vamos colocar pra ela. Ahn, vento cortado de novo. Vamos atacar aqui a Harganeth então, antes da gente encerrar o vídeo. Vamos salvar. E bora lá enfrentar a Bane. Começamos com 22 minutos de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais ou não. Essa região tá meio difícil de pedir. Opa, deu. Então essa torre vai descer aqui, pra gente conquistar essas duas torres aqui do meio. Quem vai subir nas torres primeiro vai ser vocês e essa guarda Kremlin aqui dos Regimentos Anomados. Na verdade, pode ser uma normal. Vocês aqui espera, o sacerdote vai subir no meio. Espingardeiros, vai ser bem difícil vocês conseguirem acertar alguém, então espera aqui. Filhos de Urso, mesmo que vocês nem sejam usados. Canhão pode ficar aqui. Morteiro aqui. Catarim aqui. Alarbadeiros aqui, pra subir aqui. Vamos começar. Uma torre aqui, uma torre aqui. A gente vai esperar as torres se posicionarem. Enquanto isso a gente pode acertar aqui. O que que tem de forte aqui? Corsários, Fadas Soturnas, Guarda Negra, eu quero matar. Então acerta a Guarda Negra, porque vai ser a fortaleia mais forte que eles tem aqui. O que vocês conseguir acertar depois disso, tá ótimo pra mim. Os Corsários da Arca Negra não tem muito alcance pra usar... As artilharias deles, ou as torres, ou os Arqueiros do Muro, então a gente nem precisa se preocupar tanto com isso. Vamos deixar os outros Generais virem aqui. As outras Infantarias se aproximarem. Eu quero tentar usar o mínimo possível de unidades aqui, pra preservar. Tem uma Lança Setas lá dentro, tentando acertar a gente. Vou tentar derrubar aqui o Lança Setas dele, usando as nossas outras Artilharias. Então vocês podem subir aqui, enfrentar aquelas Espadas Soturnas. Se bem que vocês já se machucaram bastante, então deixa a outra galera subir. Destruímos uma torre do inimigo, ótimo. Não estava nem no plano, mas já distribuiu. Então agora atira na outra. O Cernod de Ursum pode correr agora, que ele já está no alcance das torres. O Friud que os leve chega no Friud na Garond. Na Garond não, caga nessa. Tem algum Mago deles ai soltando magia da gente, mas eu não sei onde esse Mago está. O Bruxa da Morte, não é você. O que você fez? É essa aqui, a Feiticeira das Trevas. Então a nossa Bruxa do Gelo pode ir pra cá. A torre deles está quase no fim. Então vamos ajudar atirando com o Cernod lá atrás também. Deixa o outro Morteiro ajudar matando a artilharia deles. Joga o Buff aqui na galera. Desce aqui e atropela ai essa Bruxa deles. Mais uma torre destruída. Agora não sei o que quero destruir, vamos tentar atirar ali no meio das fantarias deles. Mas não sei o que quero. Agora vamos Buff na galera ai. Sacerdote. Botando os Elfos negros para correr, mostrando a força que nós humanos possuímos. Mais fatarinhas deles subindo aqui no muro, apenas para serem massacradas pela gente. Catarinha, você pode se aproximar aqui também agora do muro. Canhões, vamos derrubar aqui um pedaço do muro deles, já estamos acertando ali a lança-ceta deles. Essas elfas bruxas aqui vão precisar apanhar bastante para correr, então todo mundo aqui vem para cá, não desce. Só vem aqui dar o buff aí na galera. Vamos tentar jogar aqui o Pometa na galera que está no muro. Pometa lá na chuva de granito. Boa! Vou sentir que eliminou praticamente muita galera deles. Agora é hora dos uns pingardeiros subirem. Vou atirar em quem estiver lá embaixo. Esse quebrando gelo aí está arrebentando a galera. Esse debuff reduzido de resistência física. Quem que está dando isso? A catarina? Ou esse aqui? Ah, esse aqui. As muralhas foram rompidas. Vou quebrar mais um buraco dela. As filhaças de gelo já correram, então não precisa fazer nada. Vocês dança aqui todo mundo. Só tem um erro aqui no que eu fiz, que eu queria colocar as unidades aqui para acertar quem está no meio ali. Mas agora que a gente destruiu a parte do muro esquece. É de boa. A gente tem que precisar. As pias correram. Agora se falta essa bruxa da morte aqui e acabou. Agora se falta essa bruxa da morte aqui e acabou. E com isso pegamos uma cidade principal aí na facção de Harganeth. A única cidade que eles tinham né. E nos aproximamos ainda mais de Nagarond. Vai lá o urso com bico. Patada, patada, patada nela. Que nojo. O que é isso? A galera não está muito bem aqui não. É melhor dar um band-aid para eles. Ok. Não perdemos quase ninguém. Assim que é bom. Vamos ocupar. E agora a Harganeth tem uma nova senhora. E agora a Harganeth tem uma nova senhora. Vamos melhorar a guarnição aqui. Demora isso aqui. Não vou usar. Aqui eu mostrei um altar de urso para purificar esse lixo. Vamos construir isso aqui. Aqui. Isso aqui. De vinho. A gente merece um vinho depois desse cerco. Afinal né. Ivan. Põe a imortalidade para você. Nosso outro general aqui se aproxima da grande arena. Deixa Grond para o final. Nosso herói pode atacar aqui. Ah não. Não acredito. Foi dois sucessos seguidos. Finalmente hein meu querido. Não acredito. Agora até merece. O bem sucedido. Pronto. Agora vai. Agora até confio nele. Se bem que vou ter que voltar aqui com a Catarina para bater nessa galera aqui né. Mas enfim. Vou passar o tour mais uma vez aqui. Temos esses herói do Nestor se aproximando aí. Que pode ajudar a gente a pegar essa cidade do... Esse engenheiro do bosque morto a facção. Vem nossos ursos. Uma pena que não dá para botar os generais nos ursos né. Que aí ia ficar mais legal. Que aí vá. E aí Que aí Que aí Que aí Que aí Que aí Daqui a pouco o Varganev vai ser destruído, porque como eles estão sem cidade eles vão atacar o primeiro inimigo que tiver perto deles com uma cidade ou um exército, e eu espero que o exército deles seja fraco o suficiente para eles morrerem nessa batalha, senão eles vão voltar aqui para caçar a gente. O Hipodrão quer atacar os anões, a gente vai ajudar, mesmo estando longe para caramba. É mais uma ajuda moral do que ajuda mesmo, até eu chegar lá, eu poderia montar um exército para ajudar os anões, mas eles conseguem se virar, eles são fortes. O foco é atropelar os elfos negros no momento. Ok, espada de Kaine conquistada, convido os laterais a roubar os primeiros na província da Silvânia. Mas gente, vou encerrar essa parte por aqui então, porque o vídeo já está grande. Então se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito na próxima parte, acho que dá tempo de a gente chegar aí na Garonde, então será o fim da campanha, depois que eu pegar na Garonde, então vejo vocês na próxima parte da campanha de Kisleve e tchau.